Suas águas já estão entre nós, Senhor. Suas águas já estão entre nós, Senhor. Nesses dias quero ver Seus milagres Quero ver as maravilhas do Senhor Pela fé eu vejo um rio Que desce de Deus E estará que cura Águas que estarão que curam Nesses dias quero ver Seus milagres Quero ver as maravilhas do Senhor Pela fé eu vejo um rio Que desce de Deus Que estará que cura Águas que estarão que curam Suas águas já estão entre nós, Senhor. Suas águas já estão entre nós, O mansão celestial enche o tempo Quero descer a víncer Trazem bênçãos no céu Quero receber Quero receber Suas águas já estão entre nós, o mansão celestial enche o tempo Enche o tempo Quero descer a vez Das imensas dos céus Quero receber Quero receber Nesses dias quero ver Seus milagres Quero ver as maravilhas Do Senhor Pela fé eu vejo um rio Que desce de Deus Que estará Que cura Águas que estarão Que cura Suas águas já estão Entre nós Uma ação celestial Enche o tempo Quero descer a vez Das imensas dos céus Quero descer a vez Quero descer a vez Quero descer a vez Quero descer a vez Quero receber Quero receber Quero receber Quero receber Quero descer a vez Quero descer a vez Quero descer a vez Quero receber, quero receber Quero receber, quero receber Água 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 O Mike É Senhor, eu sei que tu estás aqui, Senhor, em suas águas.